A estratégia Viva Melhor Sabendo para a nossa ONG, que é uma ONG de Direitos Humanos, a ONG CASV, trabalha com enfoque nas questões da sexualidade, já a instituição está completando já 24 anos, já desenvolve vários projetos na área da prevenção, as TCHV, mas a gente nunca tinha trabalhado diretamente com o teste, com a testagem para o HIV. Tem sido bastante significativo, tanto para os educadores, para a equipe, para a instituição, que essa estratégia, esse projeto, ele acabou obrigando a instituição a rever, resgatar algumas questões da própria AIDS, da própria história da epidemia de AIDS, da transmissão do HIV, então trouxe muito mais conhecimento técnico, a instituição até então só trabalhava com a parte da prevenção, distribuição de insumos de prevenção de camisinhas e geolubrificante, então fazer a testagem, receber as pessoas, poder dar o resultado para um reagente positivo, conseguir fazer o encaminhamento para o serviço de saúde, para que essa pessoa faça adesão ao tratamento, tem sido fantástico, e para a população principalmente, porque a gente consegue não só fazer a testagem, mas desmistificar muitas coisas com relação à epidemia de AIDS. As pessoas ainda têm, muitas pessoas ainda têm bastante preconceito, tem muito estigma ainda em cima do HIV, a maioria das pessoas nem sabe a diferença entre ter o vírus HIV e ter a AIDS, acham que é a mesma coisa, o nosso projeto trabalha com foco na população HSH, a gente percebeu através desse projeto, a gente tem feito um dos espaços onde a gente realiza o campo, a testagem, é na fila de uma boate GLS, no sábado à noite, às vezes vai até duas horas da manhã, e é bem bacana, porque a gente achou que ia ter uma resistência no início, muito pelo contrário, as pessoas elas querem saber, tanto que a gente deu o nome do subprojeto lá, projeto Quero Saber, porque elas querem saber, não só se ela é positiva ou não, se ela tem o vírus HIV, mas elas querem informação mais qualificada, então a gente está conseguindo levar a informação mais qualificada, e essas pessoas multiplicam essas informações, e eu acho que com isso a gente consegue prevenir mesmo, de uma forma mais adequada. Obrigada.